Olá pessoal, olá sapinhos, tudo bem com vocês, trazendo mais uma notícia para vocês. Um fato triste, o que aconteceu no evento Lizas ou Festas, quando o objetivo era de trazer alegria às famílias moçambicanas e criar um espaço de divertimento para as nossas queridas crianças, o que ninguém esperava acontecer, cinco pessoas perderam a vida. Mas isso não parou por aí, a situação agrava-se quando a STV, por uma falha profissional ou não, reportou este ocorrido usando uma imagem falsa como referência. Imagem esta que seria pertencente a um outro evento. Atitude esta que levou o empresário a agir desta maneira. A STV publicaram ontem no telejornal uma imagem que não é da Lizas ou Festas, é de um outro invento. Diga-se para os políticos, diga-se para os empresários, diga-se para todos, parem de ter medo da STV, enfrentem, e eu vou afrontar a STV. A STV voltou a se pronunciar pedindo desculpas pelo que aconteceu. É isso aí pessoal, espero que tenham gostado deste mini resumo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, seu comentário e compartilhe este vídeo com seus amigos. Se você não for aqui, inscreva-se no canal, ativa as notificações para não perder as próximas estreias aqui no canal Moro Imortalmente.